Depois de muitos anos dando aula em cursinhos, no presencial e no online, e colocando vários alunos para dentro da universidade, eu criei aqui uma ordem que eu, Kennedy Ramos, acredito que seria a melhor ordem para você estudar para o Enem e para o vestibular. Quer saber sobre isso? Então deixa que o tio Keke te explica. Deixa que a gente explica. Bala gigante! Tudo bem com vocês? Deixa eu sair da frente. Se você quiser bater um print, dá uma olhada. Galera, essa aqui, muita gente pode já começar não concordando, até se você é professor, se você é aluno, eu sigo outra. Ou, Kennedy, eu segui outro modelo, eu passei no vestibular. Cara, isso aqui não é uma obrigatoriedade. É a ordem agora, tanto é que eu segui, para quem já foi meu aluno, eu segui durante vários anos outra ordem. Eu vou te mostrar que eu colocava ecologia, já vou explicar por último. Eu vou te explicar agora porque eu coloco primeiro. Então, na verdade, o meu novo site, aqui, meu novo site, eu vou seguir essa ordem porque é uma ordem, tá, galera, que eu acredito que é uma ordem mais estratégica para quem vai fazer Enem e vestibulares. Então, assim, se você entrar aqui na plataforma, aqui no Bioexplica, para estudar o meu curso, que eu tenho tudo isso aqui dentro de cada tópico, aqui várias aulas, o objetivo é só para estudar biologia, terminar o ensino médio? Não seria essa a ordem. Mas o meu objetivo é colocar você dentro da universidade. Então, o meu objetivo é que você passe no Enem, vestibulares tradicionais, provas particulares. Então, eu criei com questões, com estratégias, criando, pensando de que modo eu posso fazer, até pensando nas aulas assim, dessa maneira, regravando as aulas dessa maneira, de que estratégia eu posso colocar você na universidade. Então, entenda que, na verdade, é esse o objetivo, tá? E vou explicar para vocês. Primeiro, introdução à biologia. Eu já começo essa introdução à biologia para quem tem dificuldade, alunos que têm dificuldade em biologia, principalmente, quem ainda não tem uma base. Então, muitas vezes, a gente já começa com o assunto direto. Por isso que, na verdade, em toda... Você já deve ter percebido que toda aula eu tenho uma introdução à aula. Exemplo, eu tenho introdução à ecologia, introdução à bioquímica, para dar uma base para o aluno começar a matéria, tá? Mas, exemplo, introdução à biologia, eu vou falar um pouquinho de como é estudar a biologia, como se organizar, como tem tudo isso dentro do Bioexplica, tá, galera? Como se organizar para estudar, como a gente estudar melhor a biologia, como é que eu posso te ajudar. Aqui dentro eu vou ver também etapas do método científico que vão ajudar muito vocês a entender depois o que a gente chama de origem da vida, que muitos livros didáticos, eles começam com origem da vida também. E origem da vida você vai entender como é que surgiu a vida, qual é o sentido da vida, o que é a biologia, o que é a célula, a atmosfera primitiva, então várias teorias que a gente vai entender nessa origem da vida. Se fosse só para estudar biologia, logo depois de origem da vida, como eu fiz durante vários anos, eu viria com bioquímica. Aí muita gente deve estar me perguntando, por que você veio logo com ecologia? Galera, se você for ver até grandes cursinhos, grandes cursinhos que eu já até dei aula, eles têm vários professores em várias frentes, começando ao mesmo tempo. Vai ter um professor que vai começar com bioquímica, e engraçado, vai ter outro professor que muitas vezes começa com ecologia. Por quê? Com ecologia porque ela foi colocada extra... De novo, não necessariamente é uma ordem para você seguir um assunto conectando o outro, mas é uma ordem estratégica. Porém, como eu sei que muitas vezes eu posso precisar na ecologia, ah, Kennedy, poxa, mas vê bioquímica depois, eu vou precisar de uma base de bioquímica para ver ecologia. Alguém poderia falar aqui embaixo, eu até concordo, mas como eu criei as novas aulas, você não precisa. Para quem me conhece, sabe que eu dou base para você, então eu vou ver uma aula de ciclo biogeoquímico, ah, tem a parte química, eu dou uma base para você entender, eu explico a parte... Para mim, isso que é didática, é não só ensinar, mas dar base para o aluno e ele começar, vai entendendo até chegar a um nível aprofundado e conseguir resolver todas as questões. Então, sempre eu dou base, tá, galera? Então, quanto a isso, não se preocupa. Então, eu vou para ecologia, eu tenho aula de introdução e toda aula eu dou base para o aluno, por isso que muitas vezes a aula demora muito. Ecologia é interessante a gente ver logo, porque eu colocava ecologia como última aula, ou as últimas aulas, porque eu pensava na minha cabeça assim, pô, o Enem cai muito em ecologia, muitos vestibulares caem essa parte de ecologia, preservação ambiental, meio ambiente, deve cair muito. Então, o aluno está vendo, pô, ele já viu, já ficou fresco na cabeça, ele vai para o vestibular. Mas tem outro ponto, qual é o outro ponto? Ele não teve muito tempo para treinar. E a gente sabe que o aluno que tem maior índice de sucesso que passa no vestibular é aquele aluno que treina mais. Então, é interessante, na verdade, não eu colocar ecologia por último, mas colocar, por exemplo, uma botânica por último. Que como o Enem, não estou dizendo que não é que cai, galera. Pô, comparar com ecologia não dá. Então, é interessante, porque se ao longo do ano eu tiver vários simulados, como você já viu ecologia, eu posso ir colocando ecologia. E toda hora você ir revisando, e revisando, e melhor até. A gente tem aqui a aula, você vai ver a aula, e final do ano, você vai ver uma revisão daquela aula. Então, é interessante até, porque quando você faz revisão, você já está revendo aquilo que você já viu no começo do ano. E ao longo do ano, como eu falei, você já pode ir resolvendo várias questões, porque, poxa, é muito ruim quando você, já não viu, você deixa o exemplo ecologia por último, aí você já começa a fazer, porque eu aconselho os alunos, eles não começarem a fazer as provas, por exemplo, do Enem de vestibulares, só faltando um mês para o vestibular. Mas desde o começo do ano. E é muito ruim, galera, você começar a fazer as provas e cair muito em ecologia, e, po, o professor ainda não viu esse assunto? Ele vai ver só o segundo semestre em ecologia? Não, bora começar aqui em ecologia. Então, eu espero que você entenda que, na verdade, é estratégia. Beleza? Mas lembra que eu dou base. Depois você vai ver bioquímica, a bioquímica vai dar base, água, saia e minerais, vai ser importante base para uma fisiologia futuramente. A bioquímica também, ela dá base para a citologia, onde a gente vai ver a membrana, onde a gente vai ver o citoplasma. E olha que interessante, porque eu coloco uma bioenergética. O que é bioenergética? É a fotossíntese, é a respiração celular, que é algo que cai também muito. porque no final lá da citologia, quando eu vou ver organelas, eu falo da mitocôndria, eu mostro a estrutura do cloroplasto, e o aluno já está fresco na cabeça dele, e a gente mete uma fotossíntese. E eu posso misturar a estrutura do cloroplasto com a fotossíntese, a estrutura da mitocôndria com a fotossíntese, eu posso ver uma fermentação também, eu consigo ver essa parte de metabolismo, até porque a gente já viu uma bioquímica, olha que interessante, metabolismo energético é a mesma coisa que bioenergética, tá? Logo depois eu consigo ver uma matéria sobre núcleo celular. Núcleo celular que eu vou precisar também, bioquímica é uma matéria muito essencial para tudo, tá? Núcleo celular, lá eu vou ver a parte dos cromossomos, a estrutura do cromossomo, o DNA, a citogenética, eu chamo, é a parte onde a gente tem uma introdução, é meio citologia, meio genética, mas eu tenho meio que uma introdução para a gente começar a genética. Quando a gente entra em genética, olha que interessante, eu já tenho base de cromossomo, claro que, lembrando, eu sempre dou a base, mas eu já tenho essa base de cromossomo. A gente vai ver a genética, vai ver essa parte da genética clássica, e também a gente vai ter depois uma biotecnologia. Na biotecnologia, lá no final, a gente vai falar de transgênico, vai falar de muita coisa, teste de paternidade, e lá na biotecnologia tem uma parte que eu falo de clonagem terapêutica, clonagem reprodutiva, que para você entender isso, você tem que entender um pouco de reprodução, por isso que a gente já viu a reprodução. E na reprodução, claro que, a gente vai ver sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, a gente vai ver aqui muitas coisas aqui relacionadas à fertilização, que é interessante para a gente, vai ver o que é importante para o ensino médio. de reprodução, como acontece essa reprodução? Pô, eu vou mostrar o espermatozoide lá, fecundando um ovócito, até fecundou, exemplo, a gente já viu uma citologia, a gente já viu uma meiose, e eu vou mostrar se lá que o espermatozoide fecunda em ovócito, o ovócito 2, na metáfase 2, olha, e continua a meiose, tudo isso a gente vai estudar, e logo depois forma um zigoto, olha, para que a gente vai para a embriologia, a gente continua esse estudo, a gente continua, eu gosto desse sentido micro para o macro, entendeu galera? Na parte do corpo humano, principalmente, embriologia animal, a gente vai ver embriologia humana, eu até separo, vejo diferente também, a gente vai ver essa parte de embriologia, anexos embrionários, e eu vou te mostrar a mórula, a gente vai mostrar que a mórula na primeira semana, lembrando que eu vou ensinar para vocês que lá na medicina é diferente para a biologia, as semanas da gente aqui começou na fecundação, enquanto que, estou dando até uma aula aqui, enquanto que a embriologia, a gestação para a medicina é contando na última menstruação, é meio diferente, mas mórula na primeira semana, blastocisto ou blástula na segunda semana, gástrola na terceira semana de gestação, quarta ou oitava semana, semana já, semana, vem a organogênese, eu começo a neuro lá, eu começo a formar o que? Tecidos, olha que legal, na organogênese também, é por isso que logo depois a gente vai estudar mastologia, olha que legal, tecido epitelial, a gente vai ver pele humana, tecido muscular, a gente vai ver então toda essa parte dos tecidos, tecido conjuntivo, a gente vai estudar, vai ser muito legal, tá galera? Entendendo essa parte de tecidos, de órgãos, vou mostrar para vocês também, a gente vai entender algumas estruturas importantes que eu também vou conectar a histologia com a fisiologia, a parte de alergia, por exemplo, tá? A parte do sistema imunológico, a parte do sistema nervoso, vou dar uma base de tecido nervoso e depois a gente vai ver um sistema nervoso, então eu conecto muito essa parte depois para estudar uma fisiologia. Lembrando que no meu curso eu vejo anatofisiologia, apesar que tem vestibulares que cai só fisiologia, o que é fisiologia? fisiologia é a função dos órgãos, a função do sistema, anatomia é você saber a estrutura, apesar de eu colocar fisiologia, eu dou uma base de anatomia também para o aluno, você tem que saber onde está cada estrutura, anatofisiologia que a gente vê também, tá? Então mostra a fisiologia humana, digestório, a gente vê respiratório, e assim por diante. E galera, essa parte de fisiologia eu vou te mostrar também que muita coisa que a gente tem no nosso corpo, por exemplo, de conexão, vou dar um exemplo, não faz sentido a gente conectar, por exemplo, a nossa, tem a nossa faringe, eu não sei se vocês sabem, a faringe, ou ela pode ir para o esôfago, ou ela pode ir para a laringe. Cara, por que tem essa conexão em comum? Não faz sentido, galera. Não faz sentido, qual é a vantagem evolutiva? Não faz sentido. A gente diz uma coisa na biologia, que nada faz sentido exceto a luz e evolução. e tem uma explicação, porque a gente tem uma comunicação entre o sistema digestório e o sistema respiratório, é porque a nossa origem evolutiva vem lá dos peixes pulmonados, da bexiga natatória, isso eu comento com vocês, e olha, interessante, a gente começa uma evolução, muita parte fisiológica, ela é explicada evolutivamente. É claro que na evolução biológica, a gente vai ter aquela parte de teoria, teoria clássica, de Darwin, de Lamarck, mas a gente vai ter uma teoria também mais moderna, a gente vai ter uma teoria que eu vou explicar até para vocês, é... classificação biológica antes de ver a classificação. Aí eu vou ensinar, eu vou dar uma base para vocês como é que Darwin trabalhava essa parte de classificação, como é que a gente trabalha com árvores evolutivas, olha, evolução, para poder a gente entrar numa classificação biológica, onde a gente vai ver a parte, claro, de taxonomia, onde a gente vai aprender a classificar as espécies, como é que funciona, o reino, os filhos, o velho, o reficofagem, o dó, o reficofagem, tá? Eu vou aprender a classificar e também essa parte evolutiva, essa parte evolutiva também na classificação. E é claro, você classificando os seres, a gente consegue entrar numa microbiologia. Onde a gente vai ver o quê? A gente vai ver aqui basicamente os reinos, né? Mas na microbiologia a gente vai começar vendo o vírus que não pertence a nenhum reino e dentro da microbiologia a gente vai ver vírus tem aula de doenças virais, a gente vai ver o reino monera bactéria tem aula de doenças bacterianas, a gente vai ver o reino prototista, que é o novo reino protista, a gente vai ver protozoário, vai ver as algas que apesar de microbiologia ter alga puro e celular ou multicelular a gente vai ver também aqui. Então a gente vai ver muitas coisas aqui, eu separei o reino dos fungos aqui o reino fungos na micologia. Onde a gente vai ver a diversidade dos fungos, a gente vai ver a estrutura dos fungos, onde vai ver algumas doenças causadas por fungos que são as micoses aqui dentro da micologia. E logo, por último, as últimas aulas aqui, a gente vai ver a botânica, onde vai estudar as plantas, a gente vai estudar planta, classificação de planta, é muito interessante a gente ver essa parte de classificação biológica próximo, que a gente entende logo depois. A gente vai trabalhar muito com o cladograma, sabe? A parte evolutiva. Pra ter uma noção pra quem faz Enem, hoje, quando a gente trabalha, é claro, tem as provas tradicionais que cai o decoreba, da botânica, tem gente até que sacaneia na bostânica, e a zoologia, tem. Eu vou preparar vocês pra isso? Sim. Mas nossas aulas também tem muita parte evolutiva. E ver isso aqui próximo, a evolução, a classificação, isso vai ajudar muito, galera. Vai ficar, ó, na cabeça. Claro que eu sempre vou estar retomando uma ecologia, vou estar retomando muita coisa. A gente vai ver aqui, ó, na botânica, a gente vai ver essa parte de tecido na botânica, essa parte de fisiologia na botânica, a zoologia, os animais, aqui dentro também a gente vê as verminoses. E por último, eu separei algumas aulas aqui pra gente ver algumas doenças frequentes ou a parte de saúde. Apesar que, dentro das matérias, exemplo, a gente vai ver fisiologia. Eu falo de diabetes, eu falo diabetes tanto méritos, homelitos, ou insípidos, a gente, mas aqui eu vou deixar pra falar um pouquinho melhor, pra falar também de uma hipertensão, pra falar de uma obesidade. Então, são algumas questões que podem cair também em vestibulares mais específicos ou no Enem que é estar relacionado a isso. Galera, eu espero que você tenha gostado disso aqui, tá? Isso aqui é um esquemão que eu montei pra vocês, não obrigatoriamente eu sou o dono da verdade, não quer dizer se você não seguir isso aqui, quer dizer, ah, eu não vou passar, não, mas é o que eu tô te mostrando e tem muita gente que pode dizer, ah, eu não concordo, eu concordo de outra maneira, mas foi a forma que eu, Kennedy, gosto de dar aula. Eu, Kennedy, preparei depois de dando aulas, estratégias, vendo vários alunos passando em vários vestibulares, tá? Como eu falei, a minha bagagem do presencial e do online, cada professor pode ter sua estratégia, não quer dizer que tem um certo ou tem errado, são estratégias diferentes, às vezes você assimila comigo, às vezes você pode não assimilar comigo, eu espero que eu já tenha ajudado em algum vídeo e é isso, galera, vou ficando por aqui, eu espero te ajudar também no próximo vídeo. Beijão pra vocês, tchau, tchau.